A palavra do deputado Domingos Dutra, PT Maranhão em seguida, Benidita da Silva, PT Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu também quero me associar a todos que manifestem solidariedade ao deputado Laércio Oliveira pelo desaparecimento prematuro de sua filha Mariana ocorrido no estado de Sergipe. A nossa solidariedade à família do deputado Laércio Oliveira. Eu quero aqui registrar, senhor presidente, hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o ministro Luiz Adams, da Advocacia Geral da União e a presidente da FUNAI tiveram uma importante reunião com o setor produtivo que comumente é chamado bancada ruralista. E eu estive ali como suplente da Comissão de Agricultura junto com o deputado Padre Tom e foi importante porque a bancada ruralista queria que a AGU revogasse a portaria 303 que dá uma interpretação ao voto do ministro Carlos Alberto Direito quando foi apreciado a demarcação da reserva Terra do Sol e a bancada ruralista quer que aquelas recomendações, aquelas condicionantes estabelecidas para a reserva Raposa Terra do Sol seja estendido para todo o Brasil. Essa portaria gerou um movimento de revolta das comunidades indígenas que querem a revogação dessa medida. O advogado geral da União, de forma prudente, suspendeu a execução dessa portaria até que o Supremo julgue os embargos de declaração e a bancada ruralista queria que a AGU executasse imediatamente essa portaria. Portanto, foi um debate equilibrado. Foi muito importante a posição do ministro Eduardo Cardoso e Luiz Adams de não colocar em vigor a portaria, manter a portaria suspensa para evitar a radicalização do conflito, para evitar fatos desagradáveis, inclusive com violência e estabelecer um processo de audição, de debate, de diálogo com todos aqueles que têm interesse nessas questões que envolvem indígenas e não indígenas. Eu quero, portanto, parabenizar o ministro Eduardo Cardoso, parabenizar o ministro Adams, parabenizar a presidente da FUNAI, a doutora Marta e nós temos que evoluir para ser revogada essa portaria, para estabelecer condições de um diálogo produtivo, evitando que nossos irmãos indígenas padeçam da violência. Portanto, eu quero parabenizar aqui a postura correta, sensata do nosso governo nesta área. Obrigado.